O mundo pós a Segunda Guerra Mundial testemunharia o aumento, a ampliação das tensões entre as superpotências vitoriosas do conflito. As tensões depois da Segunda Guerra Mundial estavam se avolumando e o bloqueio de Berlim no ano de 1948-1949 foi um evento marcante da história pós Segunda Guerra Mundial, que refletiu as tensões crescentes entre as potências vencedoras e estabeleceu as bases para a Guerra Fria. Causado pelo descontentamento da União Soviética com as políticas ocidentais na Alemanha ocupada, o bloqueio teve impacto profundo e duradouro. As causas desse bloqueio estão enraizadas nas divergências sobre o futuro da Alemanha. O plano de reconstrução liderado pelos Estados Unidos visava revitalizar a economia alemã e estabeleceu uma democracia pluralista, enquanto a União Soviética tinha a intenção de enfraquecer a Alemanha e garantir a sua própria influência. A introdução da moeda ocidental e a formação da República Federal da Alemanha em 1949 exacerbaram essas tensões. Para contestar a crescente influência ocidental, a União Soviética impôs um bloqueio terrestre à cidade de Berlim ocidental, que estava sob controle das potências ocidentais, com o objetivo de interromper o fornecimento de suprimentos essenciais. Em resposta, os Estados Unidos e seus aliás organizaram a operação para fornecer alimentos e suprimentos por via aérea aos habitantes de Berlim ocidental. O sucesso dessa operação não apenas sustentou a população, mas também demonstrou a resiliência das democracias ocidentais diante das ações soviéticas. O bloqueio de Berlim teve efeitos profundos na Guerra Fria. Ele solidificou a divisão da Alemanha em duas nações distintas, cada uma sobre a influência das superpotências rivais. Além disso, marcou a primeira demonstração de que a Guerra Fria poderia levar a um conflito real, levando os Estados Unidos e a União Soviética à beira de um confronto direto. O bloqueio de Berlim em 1949 também reforçaria o antagonismo entre a União Soviética e os Estados Unidos. Tais ações acabaram que foram por resultar na futura construção do Muro de Berlim. Um dos momentos mais dramáticos do século 20, assim como também um dos momentos em que quase se iniciou, a Terceira Guerra Mundial foi o momento em que nós tivemos a construção do famoso Muro na cidade de Berlim. O Muro de Berlim, erguido no dia 13 de agosto de 1961, é um marco emblemático da Guerra Fria e um testemunho tangível da divisão ideológica e política que separou o mundo após a Segunda Guerra Mundial. Sua construção e subsequente existência por quase três décadas simbolizaram não apenas a separação física da cidade de Berlim, mas também as tensões globais entre os blocos oriental liderado pela União Soviética e o bloco ocidental liderado pelos Estados Unidos. Existiram muitas causas subjacentes à própria construção do Muro de Berlim. Elas estão profundamente enraizadas nas consequências da Segunda Guerra Mundial e no surgimento da Guerra Fria. A divisão da Alemanha após a derrota nazista em 1945 deixou Berlim, a capital, dividida entre as potências vitoriosas, criando um enclave capitalista no coração do bloco oriental soviético. A crescente fuga de cidadãos da Alemanha Oriental para o Ocidente representou uma ameaça para a imagem e a estabilidade do regime comunista liderado pela República Democrática Alemã, a RDA. A construção do Muro de Berlim foi uma resposta desesperada da RDA, a República Democrática Alemã, para conter o fluxo constante de pessoas que deixavam o país em busca de oportunidades e liberdade no Ocidente. O muro foi erguido ao longo de uma noite, dividindo Berlim em duas partes, a Alemanha Oriental comunista e a Alemanha Ocidental capitalista. O muro consistia em cercas de arames farpados, trincheiras, guaritas e com o tempo evoluiu para uma estrutura de concreto mais sólida, o famoso Muro de Berlim, que se tornou um ícone da separação do mundo durante a própria Guerra Fria. Existiram inúmeras consequências da própria construção do Muro de Berlim. Entre elas, nós teríamos a própria divisão familiar e social. Milhares de famílias foram separadas pelo muro, incapazes de se comunicar ou de se reunir livremente. Tensões globais agravadas A construção do muro aprofundou as tensões entre os blocos leste e oeste, intensificando a rivalidade na Guerra Fria. Outra grande consequência foi a desumanização e repressão. O muro simbolizava a repressão do regime comunista e as restrições à liberdade de movimento. Outra grande consequência foi a propaganda ideológica. Tanto o bloco oriental quanto o ocidental usaram o muro como símbolos de suas respectivas ideologias e promoveram suas narrativas sobre a liberdade e a repressão. Para muitos analistas, o muro também representou o fracasso do comunismo. O muro se tornou um símbolo do próprio fracasso do próprio sistema em conter seus cidadãos, minando a legitimidade do governo da República Democrática Alemanha. Outra grande consequência que nós podemos citar foi o aumento da própria tensão da Guerra Fria. O muro acabou por provocar a exacerbação das tensões entre os dois grandes blocos, as duas superpotências, influenciando as relações internacionais. A queda do muro de Berlim e a unificação da Alemanha, que ocorreu em 1989, simbolizou o colapso do bloco oriental, levando à reunificação da Alemanha no ano de 1990. O muro de Berlim, embora uma barreira física, transcendeu seu propósito original para se tornar um símbolo da divisão global, das aspirações humanas por liberdade e das complexidades da geopolítica durante a Guerra Fria. Sua construção e eventual queda representou uma parte crucial da história do século XX e uma lição sobre as consequências da opressão e da separação. Se você deseja aprender um pouco mais sobre diversos pontos, como por exemplo relacionado à história da própria Guerra Fria, procure ver as nossas outras videoaulas sobre esses temas tão cruciais sobre a nossa própria história. Não se esqueça de também se inscrever no nosso canal. Até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri